Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa? Relembrando o uso do C e do SI. Nós já vimos anteriormente que quando usamos o C com a vogal E e o C com a vogal I, nós temos o som do S, né? Fica C, SI. Para lembrar, acompanhe a leitura das palavrinhas que nós trouxemos. Mais, ó, cenoura, capacete, cigarra e dicionário, certo? Agora que nós já relembramos o uso do C e do SI, vamos realizar o exercício da página 244? É o exercício número 3. Vocês vão fazer, ó, use as sílabas a seguir para formar três palavras com o C e três palavras com o SI. Lembrando que não precisa começar, certo? Então, vamos lá. Vocês têm a sílaba SE, JA, GO, DO, DE, NHA, GO, SI, TO, SI, A, MEN, NE, TO, EM, MA, DEM, LA, TE e o MA. Então, vocês vão ter que formar três palavras que tenham o C com o E e três palavras que tenham o C com o I, ok? Vamos realizar, turminha, o exercício 4 da página 245, certo? Nós estamos aprendendo sobre os sinônimos e os antônimos. E para completar esse texto que está aí na sua cochila, você deve escolher um antônimo para eles, certo? Eu vou ler aqui e vocês observem com qual deles você vai querer completar, tá bom? Então, vamos lá, ó, vivi uma aventura muito emocionante ou impediante? Entrei em um simulador para ver como seria um dinossauro vivo. Foi empolgante ou desanimador? Os bichos caçavam ou ignoravam? Outros bichos e encostavam ou desviavam? A cara Bem perto, para longe da gente Nota Dez ou zero? Completem aí com o antônimo que você acha correto, certo? E leia o seu texto para ver se ele ficou com coerência, com sentido. Combinado? Na página 246, nós vamos realizar o exercício 5. Vocês irão pegar as palavras que sobraram, que foram as que você não colocou no seu texto. E você vai reescrever esse texto no seu caderno, utilizando as palavras que sobraram, certo? Nós vamos ver como ficou o texto utilizando as palavras que você não escolheu, tá bom? Segundo ano, ainda trabalhando com sinônimos e antônimos, vamos fazer o exercício 6 da página 246. No exercício 6, vocês vão reescrever as frases, utilizando os sinônimos das palavras marcadas. As palavras que estão em destaque, tá? Se for necessário, vocês podem fazer adaptações no texto, para ter sentido. Então, a frase, A, os dinossauros habitaram a terra em tempos passados. Então, vocês vão trocar a palavra passados por sinônimos. Na letra B, os dinossauros habitavam o ar, a terra e as águas, certo? Ainda no exercício 6, vamos ver a letra C. Na letra C, nós temos a frase, Cientistas dizem que um meteoro atingiu a terra e provocou a extinção desses animais gigantes. Então, vocês vão substituir a palavra cientistas por sinônimo. E a palavra gigantes. Depois, na letra D, eu adoraria ver um dinossauro em carne e osso. Vocês vão substituir a palavra adoraria, certo? Vamos agora realizar o exercício 7 da página 247. Encontre e circule no caça-palavras os sinônimos das seguintes palavras. Aroma, fim, esperto, correto, depois, residir, ancião. Lembrando, hein, turminha, que sinônimos são as palavras que têm o mesmo sentido, certo? Bye, bye, segundo ano! A nossa aula de língua portuguesa encerrou por hoje. Nos vemos na próxima videoaula. Beijos! Até mais!